Uma viatura da Brigada Militar capotou na RS-135, próxima a Getúlio Vargas, na tarde dessa terça-feira. Ela participava de uma perseguição a um veículo suspeito de estar envolvida a um caso de sequestro relâmpago em Charrua. Um homem que estava naquele carro acabou preso pela polícia. Os policiais militares que estavam na viatura não se feriram. Eles foram socorridos pelos bombeiros de Getúlio Vargas e encaminhados para exames no Hospital São Roque.